Seis estrelas, eu tô com a batalha do outro e fora. Eu não falo de sempre. Melhor? Professor, eu me dai os melhores aí. Eu, cara... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Estão olhando também para cá, né? Go! 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 Se bem também, Guilherme? Se bem que tem o seu lado também. Já estou acostumado, vão achar que eles não são piores. Tenta fazer isso. Dividir sempre quando for fazer. Coloca um grupo aqui e outro grupo ali. Juntos.